Às 7 horas e 21 minutos, eu volto novamente com ela, a repórter Kelly Martins, que tem mais informações. Bom dia, Kelly, novamente. Oi, Israel, bom dia pra você e pra todo mundo. Agora eu trago informações do setor de saúde aqui de Três da Goa. Informações muito importantes que se referem às vacinações da Covid-19. É que nesse período de Natal, no período de Ano Novo, os postos de saúde, assim como a central de imunização, também terão horários diferenciados para o atendimento à população. Hoje, quinta-feira, é o último dia de aplicação de imunização das vacinas contra a Covid-19 aqui na central de imunização e também nos postos de saúde. Por quê? Porque a partir de amanhã até domingo, não haverá nenhum tipo de atendimento, nem aqui e nem nos postos de saúde. Esse atendimento, ele vai ser retomado na segunda-feira, no dia 27, durante a semana normalmente, até o dia 30 também. Depois, novamente, eles entram em recesso e aí só no dia 3 de janeiro de 2022. Então, você que ainda não se imunizou, você que não está regular aí com a sua carteirinha de vacinação, é importante que antes de viajar, antes de se reunir com a família nessas festividades, fiquem bem atentos na imunização. Bom, aqui na central de imunização, na circular da Lagoa Maior, o atendimento nesta quinta-feira será a partir das 2 horas da tarde até as 6 horas da tarde. Então, tem um tempo hábil aí, para quem ainda não se vacinou, correr aqui e ficar com as doses regulares. Você que prefere buscar um posto de saúde nos bairros, o atendimento começa daqui a pouquinho, 8 horas da manhã e vai até as 4 e meia da tarde. Então, nos postos de saúde, nos bairros, o atendimento é das 8 da manhã às 4 e meia, na central de imunização, a partir das 2 horas até as 6 horas da tarde. É importante lembrar também que nós temos aquelas unidades de saúde da hora, que estão localizadas no bairro Santo André, no bairro Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos e Vila Nova. Nesses lugares também, o horário é diferenciado, é das 8 da manhã até as 18 horas, nessas unidades da saúde na hora. Então, tem aí todo um cronograma especial para que a população fique bem imunizada neste período, nesse encerramento de 2021, neste momento, né, que depois de um ano diferente de 2020, aonde as pessoas ficaram um pouco mais isoladas durante as festividades de Natal e Réveillon, este ano nós vamos poder, de certa forma, nos encontrarmos com os familiares, estarmos reunidos, uma situação, um cenário um pouquinho diferente. Mas é importante não deixar de ter aí a vacinação, como a Lorraine, de Campo Grande, participou há pouco, né, da nossa programação, dizendo aí sobre os hospitais, a lotação, a preocupação com a Covid-19 e as variantes. Aqui também é necessário ter essa preocupação. Eu encerro a minha participação por aqui, Israel, desejo um bom dia para todo mundo, nós estamos nas ruas e voltamos logo mais no TVC Agora.